Drone X8 Tele, tem como voar com ele na chuva, ventando ou não? Tá garuando aqui na minha cidade e a ideia é fazer um teste com vocês se esse dronezinho vai ter um bom desempenho de tempo de voo voando com ele no máximo e se ele vai conseguir voar tranquilamente se o próprio aplicativo vai acionar RTH estamos com exatamente 96% de bateria tá aparecendo alguns alertas aqui de vez em quando vamos ver o que vai acontecer trazendo aqui o meninão vamos ver se o bichinho é bruto, hein? primeiramente vamos fazer aqui uns voos aqui pra ver se no aplicativo vai aparecer alguma coisa ou não se o drone vai suportar o vento estamos na velocidade máxima drone respondendo bem aos comandos vamos passar aqui no meio das árvores passamos fazer aqui uma volta descer um pouquinho o gimbal dele eita Max, esse daqui é monstruoso e barulhento, hein? vamos ver o que a gente consegue fazer com esse dronezinho com esse tempo deixa eu voar aqui na região mais um pouquinho ver se vai acionar alguma coisa no aplicativo ou não tá ventando, tá frio pra caramba já me fala como que tá na sua cidade se tá ventando muito ou não vamos trazer aqui o dronezinho nessa direção descer um pouquinho o gimbal acredito que a gente vai conseguir uma velocidade maior estamos a 10 metros por segundo show vamos, 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 vamos já se inscreva no canal pra dar aquela moral pro canal crescer cada vez mais vamos trazer aqui um pouquinho mais o nosso drone descendo aqui mais próximos das árvores tá indo tranquilo já não tô mais vendo o drone estamos a exatamente 200 e poucos metros tá próximo, tá? estamos gravando em 4K 60 frames por segundo nesse tempo maluco e a garoinha aqui, ó vou pedir pro meu video make dar uma frisada aqui no meu rádio controle dá pra ver, ó, que tá molhando show enquanto eu tô pilotando aqui, ó ver se tem algum ângulo aí que dá pra ver o rádio controle se não, aproveita pingando aí então tá garoando, meus amigos pra fazer esse teste aqui tem que ter coragem então vamos dizer que você iria precisar fazer algum take específico e tá, tá aquele dia que tá garoando ou tá ventando muito esse dronezinho aqui você vai conseguir fazer esse tipo de teste ele vai suportar bem o vento, ó olha, perceba como que tá a inclinação do nosso drone aqui na bússola tá todo torto mesmo assim o gimbal amanece de boaça aí no horizonte vamos descer mais aqui o gimbal tá querendo comprar esse carinha pelo melhor valor? tem link fixado nos comentários e na descrição aviso de vento forte voa e com cautela com cautela não quer dizer que a gente não pode voar, né galera, com esse vento será até onde eu consigo chegar deixa eu me posicionar aqui onde eu estou geralmente eu sempre vou ali num prédio específico que tá aqui na minha frente eu achei ele, ó, tá aqui vamos ver se a gente consegue lá na frente isso mesmo ventando sinalzinho tá legal tá oscilando pouca coisa questão de tempo mas tá indo de boaça vamos descer mais o nosso drone mesmo com vento fica sempre de olho do meu lado esquerdo na parte de baixo aqui, ó a bússola do nosso drone, ó como ela tá inclinada significa o que? que tá ventando bastante e outra coisa, ó questão de velocidade vou colocar aqui, ó estamos na velocidade vou colocar na velocidade de 16 metros por segundo, ó o dronezinho vai muito mais rápido vamos a 16 metros por segundo mesmo vamos descer um pouquinho mais ventando garuando mesmo assim o drone vai embora de boaça, ó hoje na cidade tá tudo fechado o tempo tá tudo nublado todo lugar que você olha parece que tá caindo um mundo de chuva mas não, tá só uma garoinha bem fraquinha mesmo assim a gente consegue pilotar de boaça deixa eu verificar aqui a distância do meu drone se tá sem limite ou não ó, tá somente um quilômetro deixei sem limite agora ele vai embora senão não iria conseguir continuar seguir adiante com o nosso dronezinho já me fala aí como que tá o tempo na sua cidade deixa aqui embaixo nos comentários se você quiser que eu faça algum teste específico só deixar nos comentários aí que eu tento fazer o teste olha o sinal como que tá, ó já voei nesse mesmo local aqui outras vezes e o sinal tava muito top mas o fato de tá um tempo fechado nublado o sinalzinho tá ruim, galera tá ruim pra caramba tá oscilando muito o tempo interfere na hora que você estiver voando com o seu vento então se você for fazer um teste em um dia tranquilo você inventa um tempo legal você vai ter um desempenho se você for fazer um teste em um dia fechado igual esse daqui, ó a bateria vai consumir muito mais o seu desempenho o desempenho do drone em si é normal, ó só mesmo a questão que vem aqui alguns avisos de voo com cautela é... pra você não forçar provavelmente a gente não vai conseguir ir muito longe com esse drone então a minha ideia é o quê? é fazer um voozinho aqui brincar um pouquinho com o drone e verificar o desempenho dele eu vou até o prédio lá e vou voltar deve dar uns 2km, 3km mais ou menos e aí eu vou voltar vou tentar passar aqui nos prédios aqui da cidade vamos brincar vamos brincar e verificar o desempenho desse carinha dá pra descer um pouquinho mais, Max? lembrando que o drone tá rápido, hein, galera se travar o sinal aqui eu tenho que subir de uma vez, ó olha aí, ó desci bastante, olha lá, ó tá menos 7, galera de onde eu levantei o drone então quer dizer que eu estou abaixo, ó vamos passando por aqui ó, dá pra acompanhar o carro ali dá de boa mas já tem que subir o gimbal de novo pra não ter problema e vamos ali no prédio vamos tentar ir por baixo aqui será que eu consigo? vamos verificar aqui hoje não tem linha de pipa não tem como empinar pipa na chuva, né? se tem, eu tô desatualizado ó, e no meio ali do prédio do lado direito tem uma torre eu não sei se é de celular enfim tem essa torre aqui o que eu vou fazer? a ideia é dar uma volta aqui vamos ver se eu consigo? e aí eu vou mexendo na altitude pra fazer esse procedimento aqui esse processo de voo eu tô abrindo meu stick pra direita e aí eu vou conseguindo pegando esses takezinhos aqui, ó não sei como vai ficar aí na qualidade na minha gravação no cartão de memória se é que eu tô gravando eu tô gravando? galera, nem gravando eu tava olha só como são as coisas agora eu tô gravando mas tá valendo eu tava só gravando a telinha aqui a gente tem aí a qualidade de imagem num tempo fechado vou abrindo mais e aí a gente tem como ver os prédios, ó estamos a 2,5 km 2,6 km vamos passar perto aqui da santena aqui, ó será que eu consigo? eu acho que eu consigo, hein eita, travou o sinal travou o sinal só subiu o drone se travar o sinal é só subir o drone não desespere não se desespere vai de boa aqui, ó olha só onde a gente tá passando meus amigos lembrando que a gente tá aqui a 2,750 km olha se você tá precisando fazer um trabalho específico com o seu drone você consegue de boaça, ó subindo um pouquinho mais dá pra trazer aqui o nosso drone pra trás pra pegar um ângulo melhor e um sinal melhor então nada mais é aí que quase 3 km de distância a gente consegue fazer esse tipo de voo com o nosso FIMI X8 Tele dá pra subir um pouquinho mais pra melhorar a questão de sinal sinalzinho do meninão aqui tá cantando, galera tá ruim de sinal por quê? questão de tempo então vamos continuar aqui fazendo essa volta no cartão de memória não dá essas travadas conforme tá travando aqui o meu aplicativo uma vez que estamos gravando vai ficar tudo salvo pra vocês vamos ver se eu vou conseguir finalizar aqui, ó pensando em fazer algum tipo de vídeo específico ó estamos a 2,6 km e vamos voltar com o nosso drone já estamos com 56% de bateria aonde eu estou exatamente eu estou aqui nessa direção olha a câmera do drone primeiramente a inclinação ó a inclinação o drone está muito torto lá em cima está ventando muito vamos trazer aqui o nosso dronezinho sinalzinho está daquele jeito vamos novamente aqui colocar aqui ó vou colocar no modo esporte pronto, ó deixei no modo esporte agora o drone vai vir mais rápido e vai consumir mais bateria vamos trazer aqui o dronezinho voando na na garoa e com vento não é nem na chuva eu queria voar na chuva porque segundo informações ali do fabricante eu queria voar na chuva segundo informações do fabricante dá pra você voar com esse carinha aqui na chuva só que começou a chover e parou bem na hora que eu queria fazer o teste aí não dá muito certo né ó estamos a 12 metros por segundo dronezinho está voltando vamos brincar com o meninão né ver o que a gente consegue fazer minha mão está gelada porque está parada aqui segurando os estiques está gelada pra caramba que tempo maluco e segundo o clima a tempo aqui na região falou que vai fazer sol na quinta-feira hoje é terça-feira dia da gravação desse vídeo dia 17 18 estou até meio perdido hoje é dia 17 vamos ver se a gente consegue depois fazer outro teste vamos trazer aqui o drone tem uma piscina quem por essa minha ó numa velocidade rápida eu não consigo virar o drone com facilidade mas parece que tem tipo uma piscina que negócio é esse não é um campo campinho de futebol um terreno não eu olhando daqui de cima parece que é uma piscina aí pra vocês não tem nada a ver com o que eu estou falando vamos voltar com o nosso dronezinho 47% de bateria prometendo aí de 6 a 7 minutos de voo vamos voltar vamos voltar altitude 79 metros de altitude de onde a gente levantou o voo com o drone estamos a 1,6 km 1,5 km vamos voltar e eu estou voando aqui estou escutando o barulho das árvores até parece que está suviando de tão forte que está o vento hoje forte e frio essa garoinha aqui está chatinha vamos voltar aqui com o nosso drone voando com esse tempo maluco vamos voltar a 40% de bateria vamos passar entre os prédios aqui vamos ver se eu consigo moral da história mesmo ventando você consegue voar o seu drone de boassa consegue ter esse desempenho essa qualidade no FPV sendo muito sincero com vocês eu acho que a qualidade da imagem está muito ruim acho que é pelo fato do dia está muito nublado mas a imagem aqui está ruim eu vou fazendo aqui uma abertura para o lado direito e vamos verificar o que a gente consegue fazer com esse carinha assim está aqui os prédios eu vou jogar ele mais aqui a minha direita vamos passar assim entre os prédios vamos ver como vai ficar a qualidade da imagem melhor vocês já estão vendo a qualidade de imagem aí no cartão de memória para você fazer esse tipo de voo você tem que entender primeiro aqui na frente para onde você está indo eu posso jogar aqui o drone todo de lado que não vai acontecer nada não tem nenhum local específico para bater o meu drone então eu posso ir indo com ele de lado aqui tranquilamente e conforme eu vou passando eu vou direcionando aqui o rádio controle para a gente conseguir ter o melhor desempenho de sinal possível e esse takezinho que eu estou fazendo aí para vocês que vai ficar salvo ele está cara olha a inclinação do drone agora que eu vi ele está em 4K 60 frames por segundo e olha a inclinação do nosso drone galera parece que vai tombar o drone de tão torto que ele está será que aumentou o vento ou não nossa senhora vou subir aqui um pouquinho mais conforme eu estou passando aqui literalmente os prédios estão na frente as árvores e os prédios estão na frente então o drone perde sinal é normal mas o que eu quero compartilhar com vocês é essa inclinação que está me chamando a atenção nossa está muito inclinado o drone 29% de bateria vamos voltar vamos voltar por aqui na linha reta vamos jogar o stick tudo para frente vamos jogar aqui no prédio que está basicamente aqui nessa direção drone a 28% de bateria galera e a inclinação está sinistra 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 olha o tempo aqui na cidade como é que está vou subir um pouquinho mais o drone eu vou voltando e vou subindo aqui só para vocês visualizar o tempo olha como está o tempo fechado não dá para ver nada tanto de um lado e para o outro está tudo travada o drone está com 26% de bateria dá para subir o gimbal aqui deixa eu colocar aqui na velocidade no modo suave para compartilhar com vocês como que está descendo aqui jogando o drone próximo primeiro o fato de estar sem bateria e mostrar para vocês a questão do tempo o tempo está feio para caramba o nosso drone está chegando estou visualizando não dá para ver nada lá em cima e aí eu vou fazer aqui um giro para vocês terem uma noção do tempo tudo fechado não dá para ver exatamente nada olha o prédio onde a gente estava ali bem aqui no meio da minha telinha não dá para ver ele direito mais uma vez aqui dando uma voltinha agora eu vou descer um pouquinho a câmera o shopping aqui da cidade olha aí travando o meu FPV não era para travar mas está meio que dando aquela travada vamos descer um pouquinho mais aqui o gimbal pronto estamos aqui nessa direção vamos voltar com o nosso drone então o drone está bem aqui mas eu estou vendo alguma coisa estou vendo nada galera estamos a 118 metros de altitude a 200 metros vamos voltar está vindo o nosso drone meio loucura eu vá com o drone assim mas ele voa de boassa não tem problema nenhum vamos ver como vai ficar eu vou ver depois como vai ficar a qualidade da imagem dele no cartão de memória o drone está chegando está chegando mais próximo estou olhando somente pelo aplicativo vou trazer ele olhando só pelo aplicativo estou escutando já o barulho dele estou escutando o barulho dele vou virar aqui está aqui o meninão meus amigos chegando próximo drone FIMI X8 tele colocar em modo normal para ir um pouquinho mais rápido está aí foi lá fez o voo de boassa não sei quanto tempo durou esse voo mas ainda temos baterias para voar um pouquinho mais se você estava querendo saber qual é o desempenho do drone voando no vento quanto tempo dura a bateria voando no vento agora você já sabe aí o meninão chegou galera chegou com exatamente 19% de bateria voamos bastante é aquele dronezinho que você consegue voar com ele aí mais de 20 minutos de boassa sem nenhuma dor de cabeça com 17% de bateria eu vou deixar rolando vou acelerar o vídeo para ver quanto tempo vai demorar todo esse processo então aqui vai ficar aqui mas antes eu vou colocar aqui o RTH dele não RTH eu vou colocar para ele pousar e aí a gente vai saber quanto tempo vai durar essa bateria drone top demais suporta voar na chuva suporta voar na neve aguenta temperaturas tanto acima e abaixa negativas e tem um ótimo sinal com esse carinha aqui eu já fui a mais de 6 km de distância no long range o drone é valente para caramba se o drone ficar parado ele vai conseguir menos bateria então nesse caso vamos fazer ele consumir mais bateria eu vou fazer esse teste novamente ele sem venta vai pousar será? 9% de bateria o nosso drone pousou se ele estivesse no modo RTH eu não sei se ele iria subir pela altitude que eu calibrei iria pousar ou não moral da história para vocês aí vai ter o tempo de voo quanto tempo durou esse teste eu não sei exatamente tem uma prévia aí eu acho que durou uns 20 minutos ou mais curtir esse teste quer que eu faça outro tipo de teste deixa aqui embaixo nos comentários querendo comprar esse carinha pelo melhor valor tem link fixado nos comentários na descrição já me segue para mais detalhes e até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti